Música Olá, seja muito bem-vindo ao FPR Notícias desta sexta-feira. Acompanhe agora as principais informações da Universidade Federal do Paraná. Essa semana, a UFPR realizou o primeiro Festival de Ciência, Cultura e Inovação, evento que movimentou o Complexo da Reitoria, a Praça Santos Andrade e o Campus Ebolsas. A Universidade reuniu ações que já são realizadas há anos na instituição dentro do mesmo evento e mostrou à comunidade externa uma amostra do que acontece aqui dentro. Diferentes expressões da arte integram a programação do primeiro Festival de Cultura, Ciência e Inovação da UFPR. Na noite de terça-feira, a poesia foi a protagonista do recital apresentado pelo Coletivo Marianas, grupo criado em 2015, que tem por objetivo estimular e valorizar a produção de literatura feita por mulheres. Nós participamos massivamente de todos os eventos que nos convidam para divulgar o seu trabalho particular e mediamos mensalmente um evento conhecido como Letra de Mulher. Estamos na 22ª edição, ali no Café Babete. Esse evento nós procuramos sempre trazer autoras convidadas para que entrevistemos a autora, para que ela divulgue o seu trabalho. A gastronomia também chamou a atenção e não apenas pelos sabores. Aqui na nossa tenda a gente tem alunos UFPR que são migrantes de várias nacionalidades e que se dispuseram a vir aqui voluntariamente fazer suas comidas, suas bebidas típicas, que tem suas origens, seus costumes, suas raízes. Já na quarta-feira o festival recebeu no Complexo da Reitoria o samba intimista do Duô Cajá. É realmente muito bom, muito bom mesmo poder tocar e ainda o pessoal chegou aí, estava curtindo as músicas, parecia, né? Então, para mim isso é ouro, é valiosíssimo, assim, sabe? Eu acho sempre muito legal quando tem um espaço aberto e as pessoas estão se movimentando dentro do lugar e podem apreciar, assim, de uma forma meio eventual, assim, a música, né? Porque eu acho que é legal você trazer música para esses espaços cotidianos. E o forró dançado ao ritmo de Xote e do Baiano. Somos o Clube de Dança da Federal, Clube de Dança da UFPR, e não é um coletivo, é um grupo de pessoas que se organizam para dançar, né? Tem aulas de diversos ritmos, é tudo gratuito. Muita arte, cultura e também oportunidade de negócios. Ainda dentro da programação do festival, um evento promovido pela Agência de Inovação reuniu estudantes, profissionais e empreendedores para discutir ideias e tirar novos negócios do papel. O UFPR vai lá e faz. Esse evento foi criado para pessoas que querem fazer acontecer, querem tirar sua ideia do papel e estão buscando um caminho para isso. A Abrasme, Associação Brasileira de Saúde Mental, em parceria com a UFPR, promove neste sábado o evento Medicalização, Saúde Mental e Desigualdade. O seminário acontece das 9 da manhã às 6 da tarde, no Auditório Gralha Azul do Campus Botânico. Ele contará com palestras durante todo o dia, abordando temas como a reforma psiquiátrica, a automedicação e os direitos humanos. Serão emitidos certificados para os alunos. Mais informações sobre a inscrição e a programação completa, através do telefone 99624-0667, com o professor Luiz Felipe. O fim de semana promete temperaturas agradáveis e tempo ensolarado. Confira a previsão do tempo do CIMEPAR. A sexta-feira chega com estabilidade, muito sol e tempo seco por todo o Paraná. Em Toledo, a mínima é de 15 e máxima de 27 graus. A capital paranaense tem máxima de 24 graus e mínima de 13. O sábado permanece sem chuvas e com temperaturas amenas. Em Pontal do Paraná, a mínima é de 16 graus e máxima de 22. Jandaia do Sul tem mínima de 13 e máxima de 27 graus. Para fechar o fim de semana, o sol predomina também no domingo. Matinhos chega aos 22 graus com mínima de 15. Em Palotina, a máxima é de 31 graus e mínima de 16. E a sua programação para o fim de semana já fez? Confira a nossa agenda cultural. Nesta sexta-feira, o Madrigal da UFPR apresenta o espetáculo Pedaços, na Capela da Reitoria. A apresentação faz parte da programação do primeiro festival da UFPR. O Madrigal é formado por oriundos do grupo de coro da Universidade e é voltado para o estudo da técnica de canto erudito. E também como atração do festival da UFPR, a Tessera, Companhia de Dança, estreia o Espetáculo VII. As apresentações serão na sexta e no sábado, 9 da noite, no Teatro da Reitoria. A Tessera é um dos grupos artísticos mais conhecidos da Universidade e há 38 anos desenvolve espetáculos de dança moderna. Nesse fim de semana, o Balé do Teatro Guaíra e a Orquestra Sinfônica do Paraná apresentam o espetáculo Carmen, uma das obras mais famosas do mundo. Carmen conta a história de uma mulher livre, assassinada pelo companheiro cego de ciúme. Os ingressos custam R$ 10,20. No início desta semana, o governo federal anunciou o desbloqueio de verbas para o Ministério da Educação e outras pastas no valor de R$ 8,3 bilhões. Desde abril, as universidades públicas brasileiras sofreram sucessivos cortes em suas verbas de custeio, o que gerou perdas na pesquisa, no ensino e na extensão. Esta manhã, a reitoria da UFPR liberou uma nota sobre a decisão. A Universidade Federal do Paraná, UFPR, está ciente da publicação do decreto que estabelece o descontingenciamento de verbas do MEC, publicado em 26 de setembro de 2019, no Diário Oficial da União. A UFPR enxerga com otimismo a publicação do referido decreto e comunica que irá se pronunciar oficialmente quando houver conhecimento do valor destinado à instituição, pois somente assim poderemos saber o porcentual orçamentário recomposto e o impacto nas contas de 2019. A UFPR salienta que até este momento não tem contas atrasadas. Divulgada nesta sexta-feira, dia 27, a normativa altera o decreto nº 9.711, de 15 de fevereiro de 2019, dispõe sobre a programação orçamentar e financeira e estabelece o cronograma mensal de desembolso do Poder Executivo Federal para o exercício de 2019. Foram acrescidos ao limite de movimentação de empenho do Ministério da Educação R$ 1,986,750,000, equivalente a cerca de 8% do orçamento discricionário. Mas as universidades ainda não foram informadas oficialmente do porcentual que será descontigenciado do orçamento de 2019. E o UFPR Notícias de hoje fica por aqui. Lembrando que você pode rever esse e outros programas da TV no nosso site, nas redes sociais e pelo YouTube. Você também pode entrar em contato com a gente. Mande sua sugestão de reportagem, críticas e elogios que são sempre muito bem-vindos. Obrigada pela companhia e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho